Sabia que você, como terapeuta oriental, pode e deve orientar a alimentação do seu cliente, do seu paciente? Tratando dores e enfermidades. Esse assunto é muito importante, porque a alimentação complementa os pontos que você vai usar das terapias orientais. Você gostou desse assunto? Eu tenho um convite especial para você participar da Semana do Terapeuta Oriental, que você vai aprender sobre o yin, o yang, a teoria dos cinco elementos, vai aprender vários alimentos que vão ajudar o fígado e outros órgãos também do corpo. Clique no link que está fixado nos comentários para se cadastrar gratuitamente. E nos vemos lá!